Oh, 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 this is a remix Creio que não foi casualidade que nós encontramos novamente Depois de tanto sem falar que eu quero te beijar Eu não sei como estou vivendo sem você Mas agora que você está aqui, deve saber que você está em mim Se você nem sabe o que eu estou a mim, eu me se nega E meu coração que se apega, pero não deixa você ir Baby, não se abaste de mim, não, não posso te perder, não Mas se você pensar em ir, devolva, queria você, eu queria você Baby, não se abaste de mim, não, eu não posso te perder, não Mas se você pensar em ir, devolva, queria você, eu queria você Baby, não vá, que isso não acabou, que se não seguimos, acabamos de madrugada Bichando sua boca, que não é coisa melhor do que sente seus lábios doces E você, você ainda é para mim, o que me faz tão feliz, não consigo pensar sem você Se você está por perto, não me ama, se nega E meu coração que se apega, para não deixar você ir Baby, não se abaste de mim, não, eu não posso te perder, não Mas se você pensar em ir, devolva, queria você, eu queria você Baby, não se abaste de mim, não, eu não posso te perder, não Mas se você pensar em ir, devolva, queria você, eu queria você E se você ficar um pouco, onde eu quero, eu te sigo E se você ficar aqui, você será tudo para mim E se você ficar um pouco, onde eu quero, eu te sigo E se você ficar aqui, você será tudo para mim E o que não foi casualidade, que nos encontramos novamente Depois de tanto sem falar, eu quero te beijar Baby, não se abaste de mim, não, eu não posso te perder, não Mas se você pensar em ir, devolva, queria você, eu queria você Baby, não se abaste de mim, não, eu não posso te perder, não Mas se você pensar em ir, devolva, queria você, eu queria você Baby, não se abaste de mim, não, eu não posso te perder, não anything, eu não posso te perder, nãoSorry наб分 de mim, não Gênia, é aμά, e am.. rire... Porque o diazzo eu queria você E se euっちゃ fã, eu não consigo dinheir, vídeos